Amém, irmãos! Glória a Deus! Sou o pastor Cristiano, pastor da Igreja Batista de Revenção Terminamos um seminário VTI agora em nossa igreja E quero de fato testemunhar que foi uma bênção Ter o pastor de Lom aqui conosco Com a bênção esses dias de seminário Indico o que de fato você faça na sua igreja Será um tempo de edificação, de crescimento, de instrução na Palavra de Deus Foi uma grande bênção para as nossas vidas e para a nossa igreja E desejamos também que seja uma grande bênção para você Deus te abençoe! Amém!